Música Papel e caneta na mão, tá pintando aí o Gourmet do Geração e eu já tô com água na boca, Mariana, tá pintando um charuto? Um charuto que dá água na boca de verdade, viu, Zezinho Kennedy? Tem camarão, tem jambu, gente, e tem tucupi também. Tô com mais doido ainda, Mariana, vamos conferir a receita, anota aí. Uau, oficina de delícias, o nosso Gourmet hoje vai fazer uma receita que vai deixar a gente assim. Uau, de queijo caído, porque o prato de hoje, olha, os ingredientes. Já vão deixando um cheiro aqui nessa cozinha maravilhosa da Gessilene, que vai preparar um charuto super especial. Não é, Gessilene? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, querida. Eu que agradeço a sua presença aqui da Geração Gazeta. Muito obrigada. Bom, a gente é que agradece por saborear essa delícia que a gente vai preparar hoje. É um charuto especial, não é, Gessilene? É, ele é totalmente regional, que só o cheirinho dele já dá água na boca. De verdade, eu tô falando de verdade, viu? Então anota aí os ingredientes que a gente vai precisar pra fazer esse charuto. Do que é que a gente precisa? Nós precisamos de arroz, um pouco de camarão, cheiro verde, que é mais que regional, couve, couve pré-cozido. E aí a montagem normal. Certo, então... Primeira etapa, né? Vamos à primeira etapa. Aqui você deixou já uma folha pré-cozida, não tem grandes segredos também, né? Não, não. É o pré-cozimento normal. Corta a pontinha do talo pra facilitar e dá uma batidinha com a faca e põe pra cozinhar. Não deixa ficar muito mole pra ela não ficar derretendo. Vamos conectar ela abrindo um pouco mais a folha. O tradicional, o arroz não muito cozido, mas umas 100, 120 gramas de camarão. Aqui um pouquinho de corante, corante amarelo, que a gente encontra na Feira Livre. Pra deixar aquela corzinha tradicional do charuto, né? Do arroz. Amarelinha. Agora nós vamos colocar o camarão, a mistura, na folha. Bom, a primeira etapa já foi cumprida. A gente colocou numa folha de couve pré-cozida todos aqueles ingredientes do nosso recheio. E agora nós vamos à segunda etapa, não é? Agora nós vamos preparar o molho que vai fazer a finalização do cozimento da couve e pra dar a liguinha dentro. Nós vamos colocar umas 200 ml de água. Um fio de óleo. É, bem pouquinho, só um fiozinho. O talo que foi tirado. Porta picadinho. Coloca pra dar o sabor especial. Um pouquinho de tempero completo. Uma pontinha de colher. E o colorau na mesma proporção. Quem gostar de colorau, claro. E aí é só levar pro fogo. Quando começar a ferver, nós vamos colocar o charuto lá dentro. E ele, quando ele estiver murchando, você dá um toquezinho com o garfo. Sentiu que ele tá cozido, pode apagar o fogo e tirar. Pra que ele não fique inchado. Bom, a nossa segunda etapa do molho. Vocês veem imagens aí dela já concluída. E agora a gente vai pra finalização do prato com tucupi e jambu. Que eu acredito que seja a cereja do bolo desse charuto. Com certeza. Bom, e aqui já prontinho, né? Com um pouquinho lá do molho. A gente vai pra finalização desse prato. Isso mesmo. Aí agora o que nós precisamos fazer somente? Pega um pouco da folha de jambu que você já pré-coziu. Ok. Aí a quantidade é por sua conta. E aí a gente tá pronto. Camarão, jambu, tucupi. O que a gente quer mais da vida, hein? Só experimentar agora. Vamos lá fora conhecer. Pra que você em casa também conheça esse espaço que é super aconchegante. E deliciar-se com esse charuto que eu vou contar pra vocês como é que tá. Vamos lá? Verdade, vamos. Até já. Até já. Bom, e agora chegou a hora tão esperada. Eu vou ser repetitiva em falar do cheiro maravilhoso desse prato, porque é algo que realmente não passa despercebido, né? É verdade. Ele é bom demais, demais mesmo. Uau! A gente não pode falar outra coisa depois de experimentar esse charuto. Que coisa boa. Combina, né? Cada parte, tudo, cada... Perfeitamente. Muito bom, muito bom. Você precisa vir conhecer, viu? Gente, que delícia. Vamos dar o endereço da Uau pra quem ficar com vontade de experimentar? A Uau fica na Rua Major Salinas, número 51, próximo ao Lojão dos Parafusos. Aqui no José Augusto, super bem localizado, super fácil de encontrar. E agora eu peço licença, porque eu vou continuar o meu papo aqui com a Gessilene, conversando e comendo o restante desse charuto que tá maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado. A receita completa você encontra lá no site agazeta.net a partir de amanhã. Obrigada, viu, Gessilene? De nada, eu que agradeço. Obrigado, público. Bom, obrigado, público. O público vai querer que a gente faça uma sobremesa depois. Com certeza. Vamos comer na... Vamos comer na... Estamos à disposição. Continua aí curtindo as atrações do programa. Até a próxima. Olha pra você, cara, o telespectador que tá curtindo o Geração, a Lapome tem uma novidade. Dia das Crianças tá chegando, Mara Padrão. E tem presente pra criança na Lapome? Claro, Mara Padrão. Nova coleção infantil, infantil e juvenil, quer dizer. Bom, eu quero conhecer, então. Vamos conferir. É isso aí. Bem, eu tô aqui no shopping, tô batendo um super papo com a Lana e ela tá me contando que chegaram várias novidades na Lapome? Então, Zé, chegou a nova coleção Infanto Juvenil da Lapome Joias. Bacana, Infanto Juvenil? O que que tem nessa nova coleção? Então, a gente tem prata, as melhose. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada, então. Vamos lá. Essa nova coleção, você encontra o que nela, Lana? Então, cordões, anéis, pulseiras, relógios também, aproveitando aí que vai chegar o Dia das Crianças. Verdade, o Dia das Crianças tá chegando. Isso, pra quem não sabe o que dá pro seu filho, né, pro seu filho, a gente tem várias novidades na loja. Exemplo, Lana. Gostaria desses anéis aqui. Então, aqui a gente tem alguns modelos na prata, né, de anéis infantis, mais na frente a gente tem algumas pulseiras também na prata. Agora, Lana, essa coleção é pra que idade? Então, essa coleção da Lapome, Infanto Juvenil, é até os 15 anos de idade. Agora, gostei muito desse relógio, mostra aí, Neuva Negreiros, lindíssimo esse relógio. Então, esse relógio é da marca Lora, mesmo fabricante técnico, né, pras meninas aí que gostam de algo bem bacana, moderno, né, uma ótima dica. Olha, eu gosto muito da coleção Infanto Juvenil pelo seguinte, essa pulseira, aqui, tem um segredinho? Então, a gente tem esses modelos de pulseiras no ouro, né, femininas e masculinas, e a gente também tem essas pulseiras que são apropriadas pra recém-nascidos. Isso é muito bacana. Agora, uma coisa que eu gosto muito, que eu curto, são brincos, Lana. Olha que brincos lindo. Todos também no ouro, tá, Zé? Essas aí com pedra de zircônia, bem bacana, pra meninas mais discretas, né, e pra meninas que gostam de algo mais colorido, mais chamativo. Agora, Lana, quem tá em casa, eu quero saber as vantagens pro cliente, Lana. Quais são as vantagens da Lapome? Então, a Lapome, ela trabalha com parcelamento no cartão sem juros, e pra aquele cliente, né, que quiser fazer aquele pagamento à vista, a gente pode estar dando aquele descontinho. E no mês das crianças, um desconto maior ainda, né, isso? Com certeza. Então, pra aqueles pais, né, que ainda não sabem o que dá pros seus filhos, vem aqui na Lapomejoz, que a gente tem várias novidades. A Lapome fica onde, Lana? Então, a Lapomejoz, ela se encontra aqui no shopping, na entrada A. Vou brincar com a Lana, vou pegar ela. Qual o telefone da Lapome, pra quem tá em casa com o Tino Geração, quer alguma informação? Então, quem quiser, né, entrar em contato aí com a Lapomejoz, o nosso número é 325-3226. Esse é o Mundo de Lapome, é pra vocês na tela do Geração Gazeta, hein? E aí E aí E aí E aí Chegou o intervalo. Mas daqui a pouco ainda tem mais Geração Gazeta pra você, viu? Hora de faturar, rapidinho a gente volta. Daqui a pouco a gente tá aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí